Olá, eu sou Edmil Saraújo. Eu vim aqui contar pra vocês, seguidores da Hair of Stambul, a minha experiência. Eu conheci a clínica através de uma propaganda que foi patrocinada no meu Instagram e eu vi os resultados e eu achei sensacional. Eu vim acompanhando a clínica há aproximadamente dois anos e o que eu achei bem interessante foi poder acompanhar os resultados dos pacientes porque alguns perfis estavam marcados e eu fui conferindo como que o resultado foi ficando. E algo que me chamou muita atenção também foi quando eu entrei em contato com a clínica, a facilidade em falar em português por eu não dominar a língua local. Isso me chamou bastante atenção, a prestatividade, a gentileza, a atenção e a dedicação. Bom, além dos resultados que eu tinha visto, o que me chamou muita atenção foi que quando eu cheguei aqui, além de ter um intérprete me esperando no aeroporto, sempre muito gentil, muito solícito, quando eu cheguei à clínica era muito além do que eu imaginava. Tanto na questão de tratamento, quanto na questão da higiene, de toda a preparação do lugar, isso é muito importante e a Hair of Sambu tem muitos seguidores no Brasil por conta desses resultados que ela oferece. Então, por isso, eu me senti muito confiante. Já tinha entrado em contato com outras clínicas, verificado o resultado de outras clínicas, mas nenhuma delas me passou a segurança que a Hair of Sambu me passou. Então, por isso, eu decidi sair do Brasil, vir aqui para a Turquia. Eu estou vindo de Jerusalém, passei uns dias lá e como tinha uma conexão antes de voltar para o Brasil aqui em Sambu, falei, vou aproveitar para fazer meu implante e também conhecer um pouquinho da Turquia, Capadócia, enfim. Eu estou muito bem, eu fiz ontem o meu implante, não tive dores, não tive nenhum tipo de mal-estar. Em todo momento, fui acompanhado pelo meu intérprete. A assessoria que eles prestam é fenomenal. Eu estou muito satisfeito e eu estou com muita expectativa do meu resultado final. Eu tenho certeza que vai ficar muito bom e muito natural, como a maioria dos resultados que eu vi lá. O resultado é sempre sensacional. Então, eu estou aqui para dizer para vocês, vale muito a pena. E eu achei muito interessante a forma como eles lidam com cada paciente, o cuidado que eles têm. Isso é algo único e é muito raro. Eu trabalho com pessoas, eu trabalho com atendimento e eu prezo muito por um bom atendimento de qualidade, por gentileza, por prestatividade. E eu encontrei isso aqui na Hair of Stambu. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri